Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao meu canal, que é o Cédulas de Companhia. Então estou aí hoje apresentando aí uma cópia, né? São cópias que eu tenho de cédulas muito antigas e muito caras, né? Essas cédulas aqui, elas são autorizadas, né? Que exista uma cópia, né? No caso aqui não é uma cédula, tá ok? É uma cópia e você percebe facilmente pelo tato, pelo papel, você já percebe que é uma cópia, né? Que não é uma cédula original. Então essa aqui é uma representação aí de uma cédula do Império Brasileiro, né? Ela é catalogada como uma R8. Ela foi emitida aí pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional emite então essa cédula. Ela é a primeira estampa. E quem imprime essa cédula é o American Bank Note Company. Ela tem 60 séries, tá? Vai da primeira a 60ª, tá ok? Essa aqui é uma cédula, como vocês podem observar, de R$ 500, tá? E ela é de 1874. No centro aqui, vocês podem ver, temos a imagem do nosso imperador, né? Dom Pedro II, né? Aqui à esquerda, temos aí o brasão imperial. À direita aqui, uma figura feminina, né? Então vamos dar uma olhada aqui, vocês podem observar a cor, né? Uma cor muito bonita. Laranja claro, né? Com o verde. Essas cores aqui são imperiais, né? Vamos virar aqui para esse outro lado. Temos aí um ocre claro, né? Então esse ocre claro aqui, vem aqui, ó. Império do Brasil, né? 500. Então vamos virar novamente aqui. Vocês podem observar que esses desenhos aqui, ó. Eles eram comuns nas cédulas da época, tá ok? Eram desenhos comuns, tá? Aqui também tem a inscrição, né? Bem, temos aqui então o Dom Pedro, né? Dom Pedro foi o nosso segundo imperador, né? E ele era fã das ciências, né? Ele era uma pessoa muito culta. Ele gostava muito de artes, né? E estava sempre aberto a diálogo, tá? Também se preocupava com transformações sociais, tá? Vocês podem nos olhar aqui mais de perto, aqui, ó. Esse aqui é o brasão do nosso império, tá? Tá ok? Então está aí uma cópia de uma cédula de 500 réis do Império do Brasil, tá? Aqui, ó. 500 réis. Ela é autografada. Era autografada, né? Tá? E existem aqui alguns sinaizinhos escritos aqui que é uma cópia, tá bom? É... O que mais que eu posso falar sobre ela? Já falei sobre essa parte aqui, a cor, o tom laranjado, né? Vocês observem esses desenhos aqui, né? Esses desenhos aqui, eles continuaram nas nossas cédulas por um bom tempo, tá? Até quando foi lançado o Cruzeiro, também existia aí esse tipo de desenho, tá? Só depois, quando aconteceu aí a... Passou para o Cruzeiro Novo, né? E aí apareceram novas cédulas, né? E aí esse desenho deixou de ser usado. Mas ele era muito comum na época, tá? Então está aí. Uma cópia de uma cédulazinha do Brasil, tá? Uma cópia bonita, né? Bem feita, né? Mas é uma cópia, tá? Então está aí o nosso imperador aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo, tá? É... O meu muito obrigado. E fiquem todos com Deus. Tchau, 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 tchau.